3, 2, 1 Começando Em O Home Das O que é isso? Cuidado com a torre! Tem habilidade do plano barato! Não se mova! A torre inimiga é a partida! Tem habilidade suprema para o esquema! Vamos! Vamos rachar! A justiça vem de cima! Não se mova! O que é isso? 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 O que é isso?